Fala galera, Bruno Gameplay aqui com mais uma gameplay dessa série A Way Out, primeira vez no canal, se inscreva no canal que tem muita série que a gente estamos trazendo em co-op também Fala aí de Máximo Fala galera, de Máximo na área mais uma parte de A Way Out aqui no canal do Bruno Gameplay E a galerinha parte aí, vai ser sensacional, fica com a gente aí galera, pra vocês não perderem nada nessa série fantástica de A Way Out E nos comentários aí, fala aí Allen Plays BR Fala galera, beleza? Galera, seguinte, mais uma gameplay aí no canal do Brunão, no canal do D... Do D Máximo aí Do Dimex também, tá aí com a gente, né Dimex? Opa, sempre aqui E deu uma atrapalhada aqui galera, mas é isso daí, estou bem ansioso pra saber o que vai acontecer aí Então, nosso último episódio aí, cara, a gente passamos aí numa... Meu, falo, alucinante, até chegar nessa parte aqui, passamos numa corredeira aí, passamos, meu, passamos num apuro aí, né Mas cara, esse jogo tá fantástico aí, vamos nessa, mais um episódio fantástico aí Então é nóis, vamos nessa É nóis, Brunão Tô bem, temos que encontrar a família do Léo, né, a novinha do Léo e o Napinha Tô com caspa, cara, tô com caspa Olha lá, ó, o tiozão arrumando a antena, aquele louco Olha o gato net ali, ó É, ó, o gato net ali, ó Tá, tá desde o episódio passado ali É, tá mesmo Só uma observação, mano, não tá... Luz ligada, mano Tá de dia, pô No poste aqui, ó Aqui, ó Tá, pô, tá aqui, ó Observação aqui Tá bom, né Tá certo Olha o gato É, encontre a sua família É, temos que encontrar a família do Léo, ó Oxe, ó a tiazinha ali, ó a tiazinha ali Cadê, cadê Cadê a dona Florinda aqui, ó A dona Florinda Ela tá, ela tá, ela tá dançando, tipo fazendo um... O vestido dela tava mexendo, sei lá É, eu vi Estranha Olha o churras Ah não, ela tá batendo no... Ela tá batendo no... Olha o gato Olha o gatinho ali, ó Cara, a gente tem que ficar bem esperto aqui Que isso é um fugitivo, hein Eita, mano, olha ali Olha o cara ali, ó Opa, vou tocar a ideia É uma tiazinha, ô tiazinha, põe esse taco aí Eita, mano O que ele fez? 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 Ele está me maluco E ninguém está me maluco Nossa, mano O que ele fez? 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 Só uma pergunta Só uma pergunta O que ela vai fazer com esse bastão? Ele vai bater nele ou...? Eu tô achando que ela vai enfiar lá no... No Tobias Eu acho que é os dois Eu acho que é os dois Ela vai bater nele e quando ele tiver capotado ela vai fazer isso daí, Bruno Ah, docezinho Bom Ó, tem alguém se matando aí, eu tô escutando Não, peraí, peraí Escuta Come on, honey I'm coming, sugar Calm down I'm getting cold In my lady parts Ok, ok Eita porra Caralho, viado Caralho, borracha Tire as crianças da sala É É a É o marido da moela A gente atrapa... Eu vou contar pra ela Vou lá, peraí Quero ver o pau Como é que? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Já parece que seu mole está no trailer ali Dyou find him Cominante Uis Essa вин man Decide mais que você é um quagueta vel Sãoes Teus Caps collar Deus Casos de mesh Casos de família agora Vamo lá Eu quero cl Bever É o clipper Vamo lá, vamo lá Para, 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 para Comercial Vamo acompanhar E ganhamos uma conquista 元 E olha ela batendo na mão viado É o Nigam Do The Walking Dead Vam lá, my Lady Vai lá, vai lá, vai lá. O que você está fazendo? Martha! Martha! Então toma aí! Eita porra! Vamos ver se eu posso dar para ver por aqui. Não dá. Eita porra, olha! Eu quero ouvir aqui. Será que ela vai participar do negócio ali? Mas é um Zé Povinho também. Mas é louco, viado. Já temos aqui. Dá para interagir com esse cara aqui, olha. Vai, 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 vai. Eu vou olhando outra coisa aqui, olha. Espera aí. Parece um acidente. Consegue consertar isso? Muito bem, parece um acidente. Ok, então. Você está indo. Deixa eu conversar com esse cara aqui. Vamos ver aqui. O cara é lesado, velho. Você viu ali, cara? É quase... É... Bebida por ajuda? Bebida por ajuda? Vamos lá, bebida por ajuda. Eu sabia. Ah, mano. Olha lá, o D-Max achou. D-Max achou uma pinha. Não, 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 não. Você me achou o que eu quero, então eu te digo o que eu sei. Você tem isso? Vamos lá, cara. Eu sei que você está indo. Sai fora daí, Brunão. D-Max achou. É, o Napinha. Você achou o Napinha? Achou o Napinha. Vamos lá. Vem por aqui, entra no meu negócio. O Napinha só tem aquela bermuda verde? Só... é... Precisa roubar mais pra ele. Ô, Brunão, tem que dar umas roupas pro menino. Vamos lá. Cara, é... É... Tá complicado, mano. É... A crise. Ei, Linda! Ei, Linda! Ei, Linda! Over here! Leo! Ei! Eita! Eita, mano! Olha o toque, olha o toque, cops. Nossa, pé preto. Passa, passa o pano aí. Passa o pano aí. Olha o mapa. Esconde o mapa aí. Na tarde, cara. Tudo bem aqui? O que você quer? Precisa se nós te perguntar algumas perguntas? Sim, eu me pergunto. Estou meio ocupado aqui. Ma'am. O seu marido está saindo da prisão. Deixe me chamar de ma'am, ok? Eu não tenho ideia de onde ele está. Escute. Se ele tenta fazer contato com você, deixe-nos saber. Sim. Claro. Tchau. Tchau. Ela é uma tábua de passar, né? Sem peito, sem bunda, né? Coitado. É. Sabe de nada, inocente. Já cheguei, já. É bom, é bom, é bom, assim. É bom, assim. Quando envelhece, não fica gordo. O alien é um mito das gordinhas. O alien é um mito das gordinhas. Estamos bem? Claro que estamos. Você está bem? Sim, sim. Eu estou bem. Bom. Ei, Alex! Olha quem está aqui! Alex! E aí, filhão, vem cá. Eu acho que você deveria ter que trazer uma bermuda diferente para você. O Ricardão já conquistou ele ali, com certeza. Já, já. Não se preocupe, Leo. Ele está... Só um pouco... Ele descobriu? Sim. Ele viu isso nos documentos. Ah, cê! Não é bom, baby. Venha aqui. Então... Esse é o cara? Sim, esse é... Vence. É bom conhecê-lo, senhora. Hey. Linda. Eu preciso contar para você o que vai acontecer. Sim. Mas, primeiro, você precisa falar com Alex. Claro. Vai lá falar com o Napinha, rapaz. Vamos lá conversar com... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, né? Conversar com... Com o Alex. Com o guri aqui. Moleque, cê me respeita, mano. Sou teu pai, rapaz. Não, o DMX já vai encher a cara, ó. Ah, é nóis nada. Pegar a breja... A breja quente que está ali, ó. Há dois dias. Uma... Uma cachaça. Ah, gostei. Pega um... Pega um cigarro também. O moleque não quer falar comigo não, véi. Vai atrás dele, Diego. Vai atrás dele, Diego. Vai atrás do moleque. Ah, eu quero fumar. Olha lá, o moleque vai fugir. Esse problema não é meu não. Caramba, hein. É, Bruno, não. É... Perdi o filho. Caramba. Perdeu não, mas... Joga o nariz, pô. Joga o nariz. Vai ter que chegar com uma Nerf ou uma Bermuda Azul, sei lá. Papacar da árvore. O problema é seu, véi. Se vira, o filho é teu. Vou ligar o ventilador aqui. Tá muito quente, abafado, mano. Pelo amor de Deus. O cara tá preocupado com o ventilador. É lógico, você mora num trailer, véi. Ai, meu Deus do céu. Ai, cadê o outro? Cadê o outro? Eu posso usar sua ajuda. Você pode pegar algo para mim? É... É... Tá pedindo pra mim parar da árvore aqui, ó. Vou dar uma força. Vou dar uma força pra sua mulher aqui, pera aí. Fala, minha senhora. Você quer, Tia? Arruma essa calça aí. Tá esquisito. Deixa eu conversar com o filhão ali. Chave inglesa. Eita, mano. O moleque puxou a escada, véi. Caralho, borracha. Chave inglesa. Chave inglesa. Caralho, o moleque tá meudiando. O que que eu fiz pra ele, véi? Foi preso. Foi preso. Não vai, né? Não vai, né? Dia ter feito outra coisa, também. Olha, seu sangue está rompido. Ok. Quer começar? Por que não vire e me ajuda a fixar? Vá em frente. Não? Tá bom? Vou ligar a mão pra cá. Ok. Não se preocupe, eu vou fixar pra você. Ah, eu vou. Ah, vamos ver. Eu acho que vou precisar de um pedaço. Tem um martelo em cima da mesa ali, Bruno. Não foi ou não? Opa, é verdade, não vi. Foi. Vamos ver, vamos fugir de moto? Tô ajudando o filhão aqui. Alex, você deve vir lá e ver. E agora? Quero fumar! Vem cá, napinha. Vamos conversar, porra. Que fumar o que, rapaz? Olha o tamanho dessa napa, véi. Cuidado. Vai, vai. Vai furar o olho do moleque. É isso aí. Eu te amo, amigo. Eu te amo tanto. Eu te amo muito. Você quer jogar um pouco de básquetbol? Claro. Mas você sabe que eu sou melhor do que você no básquetbol, certo? Não, você não. Ah, sim, eu estou. Vai, logo. Você quer jogar alguns jogadores? Isso poderia ser divertido, mas talvez nós devemos ir. Oh, vamos lá. Só um jogo? Vamos lá, Vincent. Ok, pessoal. Um jogo. Pronto para perder, garoto. Eu vou ganhar. Ah, você sabe. É, você é o tiozão agora. Você virou o tio do moleque. Puta, vamos enfrentar o moleque, é isso mesmo? Vocês estão prontos? Oh, eu vou. Daqui uns anos a gente vai jogar com... Vamos jogar com o Christopher, hein, Diego? É. Daqui uns anos, filho. Vincent, passa a bola. Olha lá, passa a bola para o moleque. Você deu o moleque... Ah, você tomou a bola do moleque, velho. Vai! Faz sexta alguém, mano. Olha lá, o moleque tirou a bola sozinho. O moleque é altíssimo do caralho. Passa um de aqui, ô vagabundo. Vai, mano. Cheguei. Ah, eu preciso ajudar ele. Ajuda o Alex. Ajuda o Alex. Você, seu pai, você ajuda. Você ajuda ele aqui, senão o moleque... Yay, eu ganhei! Você está bem, Alex. Realmente bem. Você acha? O moleque está assim. Sim, você deve ser um pro. Realmente? Eu vou voltar. Sim, ok. A Donnie Krenk. A Donnie Krenk. A Donnie Krenk, é. Oi, lindo. Oi. Criança sim que é bom, velho. É easter egg nessa aí, né? É easter egg, né? É easter egg, né? Criança sim que é bom. Ficou feliz porque fez uma cesta. Sim, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Vamos lá. Vamos falar. E você realmente acha que o Harvey vai nos deixar alone? Ué, e ele não vai jogar, não? Ué, e ele não vai jogar, não? Não, é moleque. Ele é gandula, gandula. Olha lá, agora é a vez dele, ó. Não, não. Agora é a vez. Ah, eu me joguei ainda. Cara, que... Paga se você é chato, Diego. É. Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado, né, D-Bec? É, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tá ligado o que aconteceu aqui agora, né? Ah, eu vou pegar a bola primeiro que você! Pegar a casa, nega aí! Tem ideia de onde ele está? O Ray? O que você quer com esse diabo? Eu preciso encontrar ele. Eu tenho certeza de que ele sabe onde o Harvey está escondendo. Você viu ele recentemente? Sim. Ele está trabalhando com o site de instruções. Tá ligado o que aconteceu agora aqui. Ela falou que vai chamar a Marta, viu? O pação dela lá. Na próxima. O que ela vai mostrar pra mim ali? Um vibrador? Vai. 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 É. Aí sim, cachoeira. Caralho, cachoeira. Acho que ele colocou essa arma, hein. É dourada. Só não é dourada, é de prata. É agora, é agora! Fica com o moleque lá! Cuida do moleque aí! Cuida! A porta tá aberta! Acabou já? É rapidinho assim? É, aqui é mais rápido que a equipe da Ferrari, Pit Stop É que o jogo é mais 14, tá ligado? Podemos jogar mais um jogo? Da próxima vez, eu prometo. Agora, come on, dê-me uma roupa. Tudo bem, amigo. Vá para sua mãe agora. Ok. Estamos na cidade! Nossa, o buzão vermelho! Caralho! Essa eu nunca vi! Eita, calma aí! Não, mas quem vai escolher é o... É o Alien! O estilo Vincent é blefar! Ah mano, vamos... Calma! Vai, explica! Vai, explica! O estilo Vincent é blefar! O estilo do Leo, ameaçar! Vamos lá, meu querido Alien, qual é a sua decisão? Blefar! É blefar! É... Estilo Vincent, vamos lá então... Que senhor! Vamos lá! 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 Eu não posso ajudar, mas fiquei assim quando eu era criança. Sim, certo. Eu acho que você era um garoto caro. Não, eu não. O que você está falando? Relaxa, cara duro. Você está sendo sarcástico? Eu? Não. Eu estou só me mantendo honesto. Me mantendo honesto sobre o quê? Você sendo um garoto caro? Ei! Muito bem! Bom, acho que por essa parte do gameplay está bacana. Tudo no gameplay. O que você achou dessa parte do gameplay, meu querido? Cara, essa parte aqui foi bem legal, né? Foi bem interativo a gente ir com o moleque lá e tal. A gente reencontrou a minha família aí. Mano, foi bastante top essa parte que agora vamos buscar o que a gente mais procura no game, né? Que é a vingança, né? Top, cara. Muito bem! AlimPlaysbr, a voz da consciência, o Cid Moreira do layout. O que você achou, meu querido? Eu achei que você é um puta de um dedo duro. E o cara lá deve estar com um tapo de beisebol na bunda essas horas. Boa, boa, boa observação. Eu fiquei até esquecido dessa parte aí. Eu gostei pra caramba da parte da interação ali do Alex. A parte do Alex ali foi bem legal. Aquela parte ali também eu achei que ia ter um tchaca-tchaca na cubaca ali dentro da van ali, mas não aconteceu. Um time do Hatch of Fly ali, né? Mas beleza. O jogo tá bem legal, tô gostando bastante. Vamos ver aí o que vai acontecer pela frente. Muito bem, também gostei bastante. É, também tô esperando todo mundo aí pra próxima parte da gameplay. Gostei muito também da interação do Alex, essa parte. Eu acho que dava pra explorar um pouco mais, faltou um pouco mais de exploração da gente aí naquela parte. De procurar a família, né? É, dava... Não, eu não só procurar a família. Eu conversei com um cara, fiz uma aposta com ele, não sei o que era pra fazer. Ele também talvez era pra fazer alguma coisa, mas eu acho que ficou faltando um pouco mais de exploração. Mas eu acho que pra essa parte da gameplay ficou muito bacana. Ficou fantástico, cara. Não deixe de avaliar o vídeo, é muito importante pra nossa divulgação. Até a próxima parte da gameplay, se Deus quiser. Um grande e forte abraço a todos e até... Até mais! Valeu, galera!